Neste ano, o governo federal estabeleceu o piso em R$ 2.800 e poucos reais. O governador está encaminhando para a Assembleia um projeto de lei que coloca como o salário mais baixo pago a um professor no Piauí no valor de R$ 3.167, portanto, muito acima do piso nacional. E é bom que se diga que essa categoria que vai ganhar o piso é exatamente uma categoria de professores e professoras que lutaram muito, que trabalharam, que trabalham, mas que não tiveram a oportunidade de fazer, muitos deles, a própria conclusão do seu curso de graduação, não puderam fazer pós-graduação, portanto, estão em um patamar muito abaixo da média do salário pago aos professores. Hoje, um professor que entra em concurso público na rede estadual já entra com um salário, piso salarial superior a R$ 3.500. Essa é uma realidade que o Piauí enfrenta e que com dificuldades, mas que é um compromisso de governo manter. O projeto está sendo encaminhado à Assembleia Legislativa. Nós temos um limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal, mas estamos na expectativa de que aprovado o projeto, logo estejamos fora desse limite e possamos, o governo do Estado, do Piauí, implementar esse reajuste.